Bom dia, como todos sabem, os meninos estão em Lavras e eles não vieram esse final de semana um coleguinha deles vai pra lá e vou fazer uma comida aqui pra eles passarem a semana lá eu vou começar com uma farofa eu vou fazer arroz, feijão, frango, salsicha tudo pra eles lá essa farofa aqui foi uma carne de porco que eu fritei aqui estamos desagarrando agora vamos colocar bastante alho roxo de Minas deixar daquela queimada desagarrar do fundo olha aí vai ficar melhor de bom, amiguinho aqui tinha que ter colocado uma cebola, um tomatinho mas eles não gostam, então vai só a borra da carne com a farinha o alho já está fritando essa borra, essa rapa já está soltando do fundo da panela agora nós vamos colocar a farinha temperada da Pachala vamos colocando aos poucos vamos colocando aos poucos fazer farofa é rapidinho só esquentar nossa gordura foi frito a carne de porco está pronta nossa farofa prontinho vou colocar nossa farofa já para eles levarem já vamos acondicionar ela com nosso vasilho pronto vou deixar esfriar e já está pronta a farofa para eles comerem lá agora vamos preparar um feijão já disse que meus meninos são gêmeos todos os dois estão fazendo odontologia e labras e como eles não vieram estou preparando a comida deles da semana um amiguinho vai levar sábado hoje para eles é essa aqui é a carne foi frita de porco vai levar para ele para afogar o feijão vou colocar um pedacinho para dar aquele gostinho uma gordura agora é só a gente deixar fritar e das carnes aqui para dar um gostinho de feijão e aí amiguinho preciso que vocês me ajudem aí estou precisando bater as horas no youtube então vocês podiam ir dar um joinha assistir os vídeos assistir os shorts se não não vou conseguir monetizar no youtube está faltando pouco eu com mais de 100 mil inscritos vocês podiam fazer uma corrente aí para me ajudar né bater essa meta 106 mil inscritos é muita coisa a plaquinha já está chegando aí bom carne fritinha fritinha agora vamos de novo no roxo de milho bastante alho olha o cheiro disso aqui menino já vem picadinho já não dá trabalho nenhum só jogar na panela e olha a cor que isso aqui está ao cheiro menino do céu você está doido que tem mais bom comprei um microfone agora esse é bom mesmo né primeira vez que eu estou usando bom agora vamos refogar nosso feijão agora é deixar ferver aqui enquanto isso já vamos preparar outro outro prato aqui a famosa garrafada do amiguinho mistura mistura bem eu já sei mais ou menos o sal então é fácil para mim agora é só deixar ferver aqui aí é só um que come feijão lá o outro não come não só o Augusto Gustavo não é muito de feijão não vamos deixar ferver aqui agora e já já eu boto tá vendo um carrinho um pedaço de carne nós vamos passar ele para outra trempe ele cozinhando você vê devagar que eu vou usar essa trempe para outra outra panela outra desligar aqui passar lá para trás deixar cruzando no fogo baixo e aqui ó nossa famosa carne de panela carne de porco fritinha cobre com óleo e banha e tá pronto com nhami nhami deixar cruzando no fogo baixo aqui tá o piquinho a salsicha cuidado para ferver e vou dar uma fermentada nela já fervei agora isso aqui é bom que tem diversidade você pode fazer molho para macarrão comer com arroz com pão faz sua criatividade salsicha fermentada já ferveu bem tirar deixar escorrer e preparar o molho agora então agora vamos preparar o molho né o capô quente eu vou colocar a linguiça da salsicha primeiramente pegar um pouco de gordura e vamos dar uma vez é erigosa com o a pão de rosa é agora o Vou deixar na tela dourada Hum, cheirinho bom Molecada passa bem lá em lá Eles preferem que eu faça comida Mando pra eles Do que eles almoçarem em restaurante De enquanto eles vão no restaurante lá Mas eu prefiro deixar Deixar pronto pra eles Começarem o jantar Na janta é só a comidinha que eu faço Que é bastante cebola Agarrar o fim No panel Deixar fritar bem Vocês conhecem labras, amiguinhos? Eles estudam lá na Ufla Não, na Ufla não Ufla não, ni labras Ah, é isso que vamos lá na particular Olha como é que tá ficando essa cebola Douradinho, douradinho Agora Pra dar mais uma dourada Levar a fanga do amiguinhos Levar a fanga do amiguinhos Fechadão secado Fechadão secado Fechadão secado E vamos colocar nosso mula Tem que ser bom E vamos colocar o amiguinhos Vamos deixar dar uma fervida Colocar um pouco de água Colocar um pouco de água Dá uma mexida E agora vamos colocar nossas Salsichas escorridinhas Só mexer Olha só É só deixar encortar O sal depois eu corrijo Porque tem a garrafada do amiguinho Deixa eu colocar mais um pouco Pronto, agora é só deixar ferver Tá pronto nosso mula de salsicha Agora que já ferveu Nosso mula já tá pronto Olha só Pode colocar no macarrão No pão No arroz Fazer um cachorro quente Isso aqui é melhor de bom amiguinho Desligar Deixar esfriar Pra embalar Bora Agora amiguinho Vamos te ensinar A fazer o melhor arroz E a vasconcelos Vamos te ensinar Como é que prepara Um arroz campeão Bom, primeiramente A gordura que nós fritamos A carne Eu já gosto de alho O roxo de menino Tá me patrocinando Ah, agora que eu não tenho Miséria de alho mesmo Deixar daquela esquentada Pra fazer o tchis Quem gosta de alho Aqui em casa é todo mundo Todo mundo gosta de alho Aqui em casa Graças a Deus Porque eu uso muito Tem que pegar uma colher ali antes Vamos colocar nosso alho Pra fritar Eu já gosto Patrocinado ainda Aí, Rogelinho Periado é um gostado É muito arroz Pra fazer pra mim É arroz Pra semana inteira São sete copos de arroz Tá aqui dentro Da minha bozinha Das conselhas Cheiro mais Cheiro mais Vamos descarro, menino No, até bonito Dois Sete copos de arroz Pra dar pra eles A semana inteira Tem mês que não dá não Almoço e janta São vinte refeições Chegaram eles Separam as marmitinhas E congelam E esse final de semana Não vieram nenhum dos dois E um coleguinha deles Tá indo pra lá E vai levar O que eu tô fazendo aqui Ó, o alho começou a ficar douradinho Aí o que você vai fazer Vai pegar um pouco d'água E dar a tela Ficar folgada na água Que o alho vai ferver aqui Agora é só deixar Dar uma fervida Na hora que você jogar Esse arroz com esse pouco d'água E muito alho Mas daquele gostinho No arroz de alho Agora vamos abrir Nossa Vazilha E vamos colocar pra dentro Sete copos de arroz Das conselhas, menino São sete copos A molecada come muito Agora a gente dá uma escurada Aquela água que feriu mais o caldinho Com o caldinho do ar Aí vai emprenhar nesse arroz É menino Isso vai ficar melhor de vão Misericórdia Você tá doido Enquanto dá uma secada aqui Vamos pegar uma água quente Eu tenho Aquecedor solar aqui Então fica mais fácil A água já tá até fervendo aqui Geralmente eu coloco Dois dedos Acima do arroz E cobrir o arroz Vamos colocar mais um Que vai dar dois dedos Aí é só deixar Ferver e cozinhar Mais ou menos dois dedos Assim Tudo que eu faço Eu uso esse tempero meu Agarrafada do amiguinho Tudo Porque fica muito bom Um pouco de sal É muito arroz Então não é muito sal Não é a coisa pra caramba Essa panela vai ficar cheia Agora vamos tampar E deixar cozinhar Olha só nessa panela de arroz Ei menino Isso é pra um batalhão Soltinho Soltinho Vai ficar isso aqui Você tá doido amiguinho É muito arroz Molecada come Viu Nossa arroz Tá quase pronto Soltinho 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 Vamos baixar o fogo Colocar um pouquinho D'água Dá uma hidratada Agora deixa ele cozinhar Aqui no fogo Bem baixinho Tá pronto Nosso arroz Hum Olha de bom É só deixar saída Pronto 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 amiguinho Nosso arroz Tá pronto Olha só Ó Ó Soltinho Soltinho Agora aquele cabo De secar com o próprio Salor dele Certinho Vamos tirar daqui Então Agora Vou fazer um peito De secar O mesmo Desossado Que fica mais barato Que você comprar Desossado Comprei ele com osso Desossado Já temperei E agora vamos Desossado É molecado Que dá trabalho Desse Passam bem Passa bem Tranguinho 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 Arroz Feijão Tranguinho 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 É isso Arroz Feijão Carne de porco Trangu Farofa Molho de salsicha Ainda vou temperar uma cor sobrecoxa para ser feito na i-fryer Daqui a pouco eu tempero Vamos acabar de fazer esse prango Tem semana que não dá não Semana que eles vão lá por Pega muito forte na academia No beat tênis Não beat tênis não No futebol Ainda não enxergar no beat tênis Mas no futebol salão Aí pega Não dá não Ó Vou deixar isso aqui fritar e daqui a pouco eu volto Enquanto o nosso Prano fica Dá uma dourada aqui Olha só como fica ficando Tem morelinha, morelinha Enquanto ele dá uma dourada aqui Vamos preparar Faz coxa sobre coxa Faz coxa sobre coxa Uma Duas Três Quatro Então vamos começar Isso aqui eles vão fazer na i-fryer lá Alho Um pouco de vinagre Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de pimenta do reino Um pouco de páprica Aqui Um molho shoyu Aqui não pode faltar Aqui a garrafada do amiguinho E um pouco de sal Olha gente Aqui é outro saquinho Aqui é uma mexida Amarra Chega lá e descoloca Na geladeira Na hora de descongelar Dá uma mexida Vai ter temperadinha Temperadinha Só E com nham-nham Amiguinho Olha só Prontinho Prontinho E olha a nossa prada Tô tornando uma frutada Tô tornando uma frutada Tô tornando um orelhinho Orelhinho Daqui a pouco tá pronto Ó amiguinho E aí ficou pronto Nosso franguinho Já tá tudo Pronto pra eles levarem Arroz Feijão Frango Um cubinho Sobrecoxa Farofa E molho de salsicha Ah E carne de lata de porco Isso é o tesão que eu vou comer durante a semana Isso é, amiguinho Então pronto Fiquem com Deus Um abraço Com Deus Fiquem com Deus